É pessoal, olha só o celular que a gente tem aqui, pouquíssimos no Brasil, Realme GT5, meu, olha isso aqui, ele carrega com 240 watts, meu, você tem noção? Isso aqui dá pra carregar quase a bateria de um carro, o carregador desse celular aqui, sensacional, a bateria dele vai encher de 0 a 100, mais ou menos 8 minutos, isso é sensacional, e é um celular top de dinheiro, não é só a bateria que ele tem e velocidade pra carregar, meu, vamos tirar da caixa? Vocês não tem noção, esse celular aqui ninguém consegue ter, esse realmente é pra muito poucos, mas olha só, aqui a caixinha dele, vamos ver o que vem, eu tô ansioso pra mostrar pra vocês, é o celular, mas vamos lá, ó, vem uma capinha já diferenciada, né, porque o celular é diferenciado, então é esse que você vai ter, ó, o jeitinho dele, diferenciadão, aqui o celular, calma aí que eu já vou mostrar, e por mais que seja 240 watts, o carregador não é tão grande, ele é pesado, ele é pesado mesmo, mas ó, aqui o USB-C e aqui o nosso cabo, o USB-C que parece que é até mais grosso do que o normal, pra passar aqui 240 watts, isso aqui é sensacional. Agora imagina, o que esse celular tem aqui, hoje a gente tá guardando esse vídeo, hoje é dia, deixa eu colocar aqui, ó, 11 de 2023, dezembro, 11 de dezembro de 2023, vocês tem noção que daqui a alguns anos, isso aqui, que a gente tá mostrando agora e abrindo, que é surreal, que tem poucas unidades, que é muito caro, vai ser comum daqui a alguns anos, isso é sensacional e é fato, a gente voltar no tempo, a gente só tinha celulares que demoravam uma hora, duas horas pra carregar, e hoje em dia, alguns celulares já carregam aí em 40 minutos, e agora 8 minutos, imagina, vai ser tipo, colocou na tomada, tirou, já está cheio e dura mais de um dia, seria sensacional, isso realmente é o futuro, mas enfim, esse daqui é o Realme GT5, olha que celular bonito, eu já vou ligar e configurar ele, mas aqui você tem até alguns LEDs, aqui aparece o processador dele, que é o Zeprego 8 geração 2, ou seja, o mais top que você poderia ter, né, você tem aqui USB-C, alto-flante estéreo, né, o alto sai tanto aqui quanto lá em cima, botão power, botão de volume, na parte de cima, se eu não me engano, até o infravermelho, se eu não me engano, mas aqui é como se fosse uma antena, é uma textura diferente aqui, se eu não me engano é isso, enfim, a parte de trás aqui é nossas câmeras, que também é incrível, é um story top de linha, é um top de linha mesmo, então o que eu vou fazer, eu vou ligar ele, vou configurar, e já volto aqui mostrar pra vocês, então assim, é sensacional, clica no gostei, clica no like aí, que a história é diferente de tudo que você já viu, e já volto a mostrar. É pessoal, configurei ele, ele é diferenciado de verdade, espero que vocês tenham deixado o like aí, porque esse cara aqui começa com a tela, olha que tela linda, mas não é à toa, são 6.7 polegadas AMOLED, é uma tela com uma resolução maior do que a normal, é mais do que Full HD, inclusive se eu for aqui em configurações, aqui embaixo eu tenho a resolução da tela, então tem uma resolução ainda maior, quase uma tela 2K, então esse é sensacional, a nitidez fica acima da média, e não só isso, é uma tela com taxa de atualização de 144 Hz, então tipo, se você pensar na melhor tela que você poderia ter hoje em um smartphone, é essa daqui, que é sensacional, então já começa por aí, tudo que você vai ver vai ser com a melhor qualidade possível, e atualização possível, que é 144 Hz. Recentemente a gente comprou um monitor gamer aqui para o estúdio, taxa de atualização, 144 Hz, que a tela é mais fluida, e a mesma coisa nesse celular, a gente está falando de um celular pessoal, então isso é sensacional, não só isso. E aqui a gente tem o coração do smartphone que é o processador, que é fora do comum também, que é o Snapdragon 8 e geração 2, inclusive ele está meio que aparente ali, porque a gente tem essa opção aqui, aqui ó, Pulse Light, que a gente consegue ativar se você estiver recebendo uma chamada, uma notificação, ou tocando uma música, ou deixar sempre ativado, e ele vai ficar aceso aqui em volta do processador. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente vai colocar no detalhe aí para vocês verem o processador, então ele fica escrito né, Snapdragon 8 geração 2, inclusive você consegue mudar a cor, que eu vou apontar para vocês aqui ó, eu consigo mudar a cor, mudou aí para vermelho, agora laranja, amarelo, enfim, você deixa a cor que você quiser e fica muito legal, é um detalhe diferente aqui no smartphone, meu, e que celular premium, você sente que é um celular diferenciado de verdade, é aí que você consegue personalizar isso aqui também. Então assim, o processador ele é fora do comum, e como é um processador de top de linha, um dos melhores processadores do mundo hoje, junto com 12GB de RAM, que já é mais surreal ainda, eu instalei o Antutu Benchmark, falei, poxa, vou testar, vamos ver qual é o desempenho desse smartphone. e ele fez mais de 1 milhão e meio de pontos no Antutu Benchmark, isso aqui é sensacional, o foco dele não é ele carregar com 244 watts não, é tela, é processador, é tudo pessoal, isso realmente é incrível. E outra coisa legal aqui, ele, eu falei para vocês agora que ele tem 12GB de RAM, mas não é isso não, se eu não me engano, é o dobro disso, deixa eu ver, ou é contando com a virtual, mas vamos colocar aqui ó, aqui ó, sobre o dispositivo, a gente tem nesse smartphone 1TB de armazenamento, pessoal, vocês tem noção que eu tenho 50GB quase, e não contou quase nada no celular, 1TB de armazenamento, 1TB, e memória RAM, eu tenho 24GB de memória RAM, e não é memória RAM expansiva não, eu consigo expandir mais 12, que aí eu teria 36GB de memória RAM, mas eu nem quero, eu nem preciso disso, eu tenho nativo nesse smartphone 24GB de memória RAM, então você fala assim, poxa, isso aqui é melhor do que muito computador gamer, então isso aqui é sensacional mesmo, se você for jogar, usar ele pelos próximos anos, tranquilão, ele está acima do tempo, como eu falei para vocês no começo do vídeo, inclusive, eu instalei aqui Coffee Duty, e as resoluções que ele roda aqui, é até fora do comum, você tem aqui o modo gamer e tudo mais, mas tipo, você não precisa disso, porque realmente ele é diferenciado, a gente nem chegou a mostrar a bateria, ele carregando ainda, o que já é fora do comum também, porque apesar de ele carregar com 240 watts, e carregar em 8 minutos e tudo mais, ele não tem uma bateria pequena, ele tem uma bateria grande esse smartphone aqui, isso que é o grande ponto, a grande virada de chave, porque, poxa, ter uma bateria pequena e carregar ela rápido, é normal, porque precisa de pouca carga, agora uma bateria grande, tem que ser muita velocidade, bom, ele me obriga a clicar aqui, eu não consigo simplesmente entrar em uma partida nunca, ó pessoal, eu vou aqui em configurações, áudio e gráfico, e olha as resoluções que esse celular aqui tem, ele tem aqui a muito alta, máxima ultra para taxa de quadro, já que é uma tela de 144 Hz, e ele aguenta rodar aqui no ultra, então isso é sensacional, mas você pode rodar tudo no máximo de boa, gráficos aqui no realista, enfim, do jeito que você quiser, com a qualidade e velocidade absurda, cara, é sensacional, é sensacional, se você joga qualquer jogo, qualquer coisa, nesse smartphone, a experiência é outra, se você for ruim, desiste, desiste, muda de jogo, porque, cara, você tem tudo aqui para ser um dos melhores, com certeza, com esse smartphone aqui, é sensacional, olha isso, a nitidez, a velocidade, a taxa de atualização aqui, fica diferenciado demais, inclusive se você precisar sair do jogo aqui, precisa mexer, responder alguma coisa, fazer qualquer outra tarefa, e voltar, ele está aqui, é instantâneo, instantâneo de verdade, infelizmente, esse smartphone não está disponível aqui no Brasil, mas eu vou tentar conseguir algum modelo desse aqui, mandar para vocês, no Tuco ofertas, então corre, o link está na descrição, o primeiro link na descrição, talvez tenha uma unidade apenas, é um store fora do comum, é sensacional, mas, queria mostrar para vocês, para vocês verem, como é diferenciado a Realme, talvez alguns modelos não vêm para o Brasil, mas é sensacional, cara, uma empresa para produzir um smartphone, esse aqui não é fácil, e no mundo, ele é vendido, então, isso aqui é incrível, de verdade, outro ponto, são as câmeras, que também são muito boas, olha as fotos que eu tirei com esse celular, sensor de 50 megapixels, porém da Sony, o que é incrível, mais uma lente grande angular, junto com a macro de 8, e a lente, mais uma lente macro de 2 também, então assim, é uma câmera diferenciada, ele grava vídeos em até 8K, e a câmera frontal tem 16 megapixels, com sensor da Samsung, o que é muito legal, então é um celular muito, muito completo mesmo, em câmeras, em tudo, tem 5G, tem tudo, e claro, carrega com 240 watts, que eu já vou mostrar para vocês. É pessoal, eu liguei aqui, o carregador dele, está aqui, direto na tomada, e agora, vou mostrar para vocês, ele está aqui, com 43% de bateria, e agora são 5,34, 5,34, 43%, vou colocar aqui na tomada, e vou deixar aqui, para a gente ver, 43%, deixa eu bloquear, ver se ele aparece de outro modo, está carregando, a velocidade, olha isso pessoal, simplesmente incrível, dá para você contar, até 100, e você ver realmente, a bateria dele carregando, tipo, tem celulares que carregam, que você vê os números mexendo, mas, não, nessa velocidade, ele mostra aqui, super velocidade, 240 watts, estava 45, agora está 46% a minha bateria, e segue carregando, e agora, não sei se ele vai ficar mostrando, toda hora ali, os números menores, mas, 46, vou esperar, vou deixar alguns, 3 minutinhos, 4 minutos aqui, já volto a mostrar para vocês, decorem a hora, não passou nenhum minuto, já carregou bastante, 47, agora ele parou de mostrar, o tempo menor, então assim, vou deixar aqui, só para encher 100%, e mostrar para vocês, é pessoal, já carregou, deixei aqui, e eu não tirei na hora certa, mas demorou, mesmo assim, passou tipo, 10 minutos, não, mais, 15 minutos, vai dar agora, ele está 100%, só que ele não demorou 15 minutos, ele demorou, mais ou menos, uns 7 minutos, para chegar aí, a 100%, então, ele carregou 50% em 7 minutos, 6 minutos, mais ou menos, porque, de 0 a 50, ele carrega muito mais rápido, do que 50 até 100, e como eu peguei pela metade, eu não tenho esse total aí, de 8 minutos, 9 minutos, da bateria, para carregar, então acabou demorando um pouco mais, porque eu peguei, a metade mais demorada, então, depois a gente faz um de 0 a 100, com ele desligado, mas mesmo assim, surreal, muito, muito rápido, 5, 6 minutos, para carregar 50%, é fora do comum, imagina isso, no futuro, comenta aí, o que você achou desse smartphone, deixa o like, se inscreve no canal, e esse é pessoal, valeu!